Agora eu começo recebendo um ator muito querido, nosso amigo, já participou de diversas produções teatrais. Ele atuou em novelas como O Poder Paralelo, na Record, em Família e Sete Vidas, na Rede Globo. Em 2016, ele estreou o longa-metragem O Caseiro. Neste ano, ele estreia no canal I como apresentador do programa Moda ou Rama, tá certo? Modorama. Modorama. E além de falar do programa aqui, ele também vai falar da peça O Bosque Soturno, que tá em cartaz no Teatro Eva Rez, aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Pedro Bosnick. Obrigado. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Eu fiquei toda feliz quando eu vi a chamadinha do seu programa. Eu vi que não era aquele nome que tava escrito, é Modorama. É, porque ele é um nome complicado mesmo, né? Mas Modorama lembra Pindorama, né? Pindorama, essas coisas assim. Eu vou te falar que eu mesmo não sei explicar direito o que é o nome, mas tem uma chamadinha que fala o que significa o Modorama. E eu achei muito bacana você, porque o Pedro, ele é bem descolado, ele é estiloso e vai falar de moda. Vou brincar um pouco, vou tentar. Mas você é ator, é outra parada, mas você entende de moda? Então, eu já fui modelo, já trabalhei em loja de roupa, então eu vivi um pouco nesse universo. Mas a minha função nesse programa é ser um curioso, é ser a pessoa de casa mesmo, que quer saber as perguntas. Então eu faço perguntas sem noção, eu tô ali a pessoa, eu vou entrevistar pessoas competentes pra isso. Não sou eu o competente da moda ali, no caso. Eu tô ali só de curioso mesmo. Que bacana. É bem legal, tô bem feliz com essa oportunidade. Divertido esse desafio? Muito, muito. E é legal que assim, o programa ele tem uma linguagem totalmente diferente. Não é só falando da moda como um comercial, sabe? Como comércio. São três episódios e cada episódio fala de um tema, assim. Tem um tema, por exemplo, que é lindo, que chama Moda e Autoestima. E mostra como a moda ajudou gente com câncer a se superar, sabe? Ou pessoas que são um pouco acima do peso e mesmo assim com a moda, falam assim, não, eu sou bonita, desse jeito mesmo. Se gostar, né? Aprender a valorizar o que tem, a forma física, bacana. A gente tem um teaser do programa, vou pedir pra rodar pra você perceber. O Pedro em ação no Modorama. Uma nova produção brasileira. A moda, essa é fácil. Orama É o sufixo nominal de origem grega, que expressa a ideia de uma visão abrangente. Junta tudo e temos um panorama completo sobre esse mundo. Então a pergunta é, como você vê a moda? Moda Orama, a sua conexão com a moda. Estreia em março, só no I. Que legal, parabéns, muito bom. E muito bom a gente estar falando de moda hoje, porque São Paulo, por exemplo, está vivendo a semana da moda. É a semana do São Paulo Fashion Week. Tem muita gente de outros estados aqui em São Paulo, porque vieram pra acompanhar o São Paulo Fashion Week. Também tem o Casa Moda acontecendo lá no Hotel Unique. Quer dizer, tem muita coisa hoje. Eu saio daqui, correndo pra lá. A gente vai fazer uma live ao vivo também pro Canal I hoje lá. Pra saber como o povo está se vestindo, o que está acontecendo. Então daqui eu corro pra lá. Agora é muito interessante, né? No Fashion Week a gente vê de tudo. E chega a ser engraçado, porque as pessoas vão como se fossem mesmo pra passarela. Só que às vezes elas erram um pouco. Às vezes elas acertam. Mas tem umas coisas que a gente fica assim... Tem uns estilos que você olha e você fala... Uau, o que ele queria com isso, né? Eu acho que são essas pessoas que eu vou pegar hoje pra descobrir um pouco... Ah, e eu vou querer acompanhar. Que horas vai ser essa live? Eu acho que começa umas duas e meia, três horas. Do seu Insta? Não, vai ser no Insta do canal I. Do canal I. Então a gente segue lá depois pra acompanhar. Vamos lá descobrir as figuras que aparecem. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho da peça. Vamos, do Bosque Soturno. O Bosque Soturno, sobre o que ela trata? Deixa eu te mostrar. O Bosque é esse aqui. É um dramão, na verdade, de dois irmãos, eu e a Guta Ruiz. É um prazer fazer esse espetáculo. É um texto do Neil Labute, que eu assisti em Londres. Há seis ou sete anos atrás. E aí eu queria muito fazer, porque é um personagem totalmente diferente do que eu sou. É um cara mais rústico, vamos dizer assim. E aí a gente trabalha nessa peça relação familiar, pra falar a verdade. São dois irmãos que não têm uma relação muito boa. E a irmã convida ele pra ajudar a arrumar o chalé que ela tá arrumando. E ali eles botam tudo pra fora. Eu tô muito bem na vida, tá muito melhor do que qualquer nequinho aí na África ou qualquer país desse. Verdade ou não é? Eu só sei que essa sua cabecinha funciona. Não, isso não é racismo. Ah, não. Posso que não, eu tenho até amigo preto. Nossa, mas eu só pontuei um fato, né? Que bacana. É bom que dá pra gente fazer uma reflexão também das nossas relações familiares, né? As pessoas têm uma cartaz quando vão assistir a peça, porque falam, nossa, é bem isso a relação de irmãos, né? Nem sempre, mas às vezes acontece de você ter briga entre irmãos e isso acontece muito nessa peça. Na verdade é soco no estômago o tempo inteiro. Não tem um momento fofo a peça. Mas tem momentos de alívio cômico, que é uma... é drama com um pouquinho de humor negro, a gente brinca nesse sentido. Aí o bacana é realmente levar pra casa essa reflexão, até onde eu iria pela minha família? E família que a gente fala tanto aqui na Rede Vida como um todo, que é o nosso bem mais precioso, né? A gente levanta a bandeira da família, mas será que a gente iria até onde pela nossa família? Você pode ter todo o problema, mas no fundo, quem tá ali por você é a sua família, né? Você pode falar assim, ah, não, não gosto de você, a gente não se dá muito bem, mas fica doente pra você ver. É a sua família que vai estar ali do seu lado. Às vezes você tem amigos que são famílias que a gente escolhe, mas a minha família, pelo menos, assim, eu sou muito grato, porque sempre tá ali comigo em tudo. Se eu faço o que eu faço hoje é pelo apoio que a minha família me deu em tudo. Vocês já estão em cartazes? Já estamos em cartazes, no Eva Herst. E ficam até quando no Eva Herst? Só mais duas semanas, às quintas e sextas, ou seja, tem amanhã e sexta-feira, e na próxima semana, às 21 horas. E você tem já planos pra rodar com a peça pra outros lugares? Já, a gente faz, inclusive, 25 e 26 em São José dos Campos. Tá. E tem novidade pra maio também. Inclusive essa outra, vamos falar de um monte de coisa aqui. Vamos falar. Ele tem um monte de projeto. Eu acho o máximo do Pedro, que sempre que eu vejo o Pedro, eu te acompanho também nas redes sociais, ele tá com algo novo, ele tá com um projeto novo. E eu fico também muito inspirada pra, não pra mim, porque eu não sou atriz, mas pra poder conversar com amigos e os adolescentes que têm esse sonho sobre o que é ser ator. O Pedro, ele faz isso muito bem. Ele é envolvido em todos os projetos, quer dizer, é um cara que trabalha pra caramba, se profissionaliza o tempo todo. Eu sei que você também investe em você. Tem que produzir. O Bosque é produção minha, essa aí também, na verdade, é produção minha. Chama... Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa. É de terror? Não, é uma comédia. É uma comédia dirigida pelo Márcio Massena, com supervisão da Marisa Hort. Então tem aquela pegada muito sai de baixo. E ela já teve em cartaz no João Caetano e volta a partir da segunda semana de abril, no João Caetano. Que legal. Então eu vou ficar com essa peça sextas-feiras no João Caetano e essa aos sábados e domingos no João Caetano. Depois, a partir de abril. A partir de abril. É. Então você se muda. A partir de abril a gente muda de teatro. Legal. E aí você também tá super convidado. Por favor. Isso é muito bacana. Eu tava comentando essa pincelada sobre teatro porque é o sonho de muita gente, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, né? E quando a gente para pra conversar sobre teatro, a gente ouve pessoas falando assim, Ah, mas é um mercado tão pequeno, é todo mundo querendo ser ator, é tanto da competição. Como é que faz pra ser um ator bem-sucedido? Olha, é muito difícil mesmo, mas eu acho que qual mercado não é hoje em dia? Ser apresentador é difícil. A vida eu acho que não tá fácil. E aí todo mundo fala, ah, como que você trabalha tanto? Você faz três, quatro peças por ano? Simples. Eu não fico sentado em casa esperando alguém me chamar pra trabalhar. Eu procuro textos, eu procuro amigos que queiram produzir. E aí a gente acha textos bacanas e tem muita gente bacana querendo fazer coisas juntos. Então às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, mas a coisa é não ficar em casa esperando ser chamado pra trabalhar. O Brasil começou com um pouco mais de força agora no teatro musical, né? Muito, muito. Eu tenho visto, tenho acompanhado, tenho ido ao prêmio Bibi Ferreira todo ano. Tá cada vez melhor. E eu vejo que tá cada vez melhor e tem cada vez mais produções nacionais, né? Tem, Lemis voltou agora, você foi ver já? Eu fui, não, fui na outra. Na primeira versão. Na primeira versão. Eu não assisti a primeira versão aqui, mas eu fui ver agora a segunda. Tá maravilhoso. O Homem de la Mancha, que tá em cartaz, no Teatro Alfa. Tem inclusive hoje uma sessão com a Fafi, não, com a Fafá de Belém. A Fafá vai fazer uma apresentação hoje lá no teatro, uma participação especial. Eu queria muito ir ver, mas eu não vou conseguir. Ai, mas isso é imperdível, imperdível. Eu tô, já até pedi pra produção, mas eles estão organizando isso. Em breve a gente vai também entrevistar o Cleto Bacique, que eu amo também, né? Ele também é dessa raiva, ele produz, ele vai atrás. Cara cheio de garra. E é assim que tem que ser, viu? Eu tô perguntando essa coisa da dificuldade pra estar no teatro, pra estar na televisão, porque eu sei que é o sonho de muita gente, e aqui a gente também ajuda pra que as pessoas possam se encontrar aí num caminho pra felicidade. Tem idade pra virar ator? Não tenho, não tenho. Eu tenho a... A Mara Manzan, que infelizmente não tá mais com a gente, foi um... Eu fiz peça com ela e foi um grande exemplo, assim. Ela começou a fazer novela com 46 anos, 45, 46. Não, eu tô na idade, então. Então, assim, não tenho. Eu quero. Vamos fazer uma peça um dia, Pedro? Eu acho que todo mundo devia fazer, pra falar verdade. Pra vida é muito bom fazer teatro. Pra vida é bom, né? Pra vida é bom. Eu indico. Tem que estudar muito, não é só botar o texto pra fora. Tem que estudar, tem que ler, tem que assistir muita coisa, porque ali você vai saber o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Agora, eu tenho uma sensação, talvez esteja errada, mas eu acho que a gente tem que ter, ou estimular, trabalhar uma sensibilidade em relação ao outro. Eu penso muito no quanto é importante a gente colocar o nosso coração no lugar do outro, pra poder saber o que é que o outro sente, pra poder expressar, né? Você tem que estar disponível, né? Porque, na verdade, é isso. Você vive o outro, não é você. Então, pra você poder dar vida a essas outras personalidades, você tem que se colocar no lugar do outro. Isso na vida e na arte. Então, tipo, você tem que olhar o tempo todo, observar muito. O bacana é que uma coisa ajuda a outra, né? Totalmente. Porque aí o teatro também vai te ajudar a ser alguém mais feliz. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente cria essa empatia, a gente aceita mais o outro, a gente é mais tolerante, mais flexível, né? Com certeza. Será que todos os atores são mais flexíveis e mais tolerantes? Nem todos, viu? A gente, às vezes, tem que dar um trabalho, encontrar alguns atores aí que dão um pouquinho de trabalho. Mas aí a gente tem que ser. Ah, vai ser uma boa dica. Se você encontra alguém que não é muito fácil, daí você segura um pouco. Muito bem. Pedro Bosnick. 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 Ele tá, então, em cartaz agora com o Bosque Soturno no Teatro Eva Herz, na Avenida Paulista, 2073. É o Teatro do Conjunto Nacional, tá? Quintas e sextas, às nove da noite. Você pode comprar o ingresso através do ingressorapido.com.br. Você que tem aí seus filhos em guerra, ou seus filhos, uma relação esquisita, leva como quem não quer nada, né? Porque aí eles saem de lá mexidos. E essa outra peça, Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa, a partir de abril. Nesta Casa, a partir de abril, que é uma comediana rasgada, bem sai de baixo. No João Caetano. É. E que você também está convidado. Por favor. Obrigada. Obrigado você por participar. Siga lá no Instagram. Pedro. Pedro Bosnick. Bosnick. Ou Bosnick. E aí tá aí, ó. Tá escrito, você copia. E segue, porque assim você fica por dentro de tudo que ele anda apontando. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você, adorei. Eu te espero lá no teatro. Vou, vou sim. Vou te ver te prestigiar.